Então pessoal, eu vou mostrar um pouco da minha vida pra vocês. Eu sou uma mulher batalhadora, guerreira, e só procurando um serviço pra trabalhar. Também tenho o meu sonho de eu construir a minha casinha, só que eu não tenho condições. E eu peço a vocês, quem puder me ajudar. Quem ajuda. Porque eu não tenho condições nenhuma pra poder construir a minha casa. Então gente, essa situação dela, essa aqui é os netos dela, os filhos dela e o neto dela.